Mas aí a emoção se perguntou de conhecer o Silvio. Cara, quando eu vi o Silvio pela primeira vez, eu estava com o Vesco. Era o Autoriza Silvio. Foi aí? Foi aí. Vocês estavam indo atrás dele pra isso? Na Autorização pra imitá-lo. Tá. Aí teve um episódio, não vou lembrar de muita coisa, mas eu lembro que foi no Salão do Jaça, em São Paulo, pra quem mora em São Paulo. O antigo Salão do Jaça era na rua Iguatemi, ali próximo a Faria Lima. E a gente foi, né? A produção armou ali um aparato gigantesco ali, tudo muito... Parecia que ia pra guerra mesmo. A gente não podia aparecer. A produção descobriu que ele chegava cedo no Jaça, via dirigindo o próprio carro, chegava e parava o carro na porta, não levava no estacionamento. Aí a gente já fez amizade com os manobristas, com a galera, enfim. A gente ficava ali esperando. Se a gente foi a primeira vez, não deu certo. Foi a segunda e deu certo. A gente não pegou o Silvio entrando. Porque ele sai normalmente da casa dele, sem cabelo normal, sem estar feito ali, sem dar aquele tapa com o spray, né? Porque ele já saía do salão pronto pra gravar. Ah, tá. Pra ir pro SBT, que ele gravava, acho que as terças e quintas, eu não lembro, muito bem. E aí, quando ele saiu, que a gente gravou com ele isso, eu fiquei ansioso, o Vesso também, os dois ansiosos, né? A gente queria falar, aquela coisa com o ídolo ali. Só que aquela coisa da observação. É. Eu fiquei ao mesmo tempo, sem ele perceber, já fazendo um laboratório da voz do Silvio. Porque tem o Silvio dos anos 80, o Silvio dos anos 90, 2000, agora, o Silvio mais senhor. Cada época ele falava de um jeito, apresentava de um jeito. Falava bordão diferente um do outro. Mudou muito? Vai mudando, né? Vai mudando, a voz também muda. Dá um exemplo assim. O corpo muda, né? É. E antes ele entrava, queria estar com uma voz boa pra fazer bem hoje. Ele entrava, o Lombardi falava, e agora para todo o Brasil, Silvio Santos. Aí ele entrava, ele dava um impulso, assim, ó. Aí, legal, legal, aí agora, aí, 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 legal, aí, aí. Quem quer dinheiro? Ele já entrava num puta pique. Entendi. Já tinha uma voz mais grave. Aí foi passando o tempo, ele foi mudando o jeito de apresentar, né? Todo mundo que tá perto do Silvio muda, né? Então, ele não tem pressa, vai ali no improviso, fala do jeito dele. E eu percebi, nesse dia que eu tava entrevistando ele, que ele falava mais baixo do que eu... Você imaginava? Eu imaginava. Então, eu colocava muita força pra imitar o Silvio. Tem dia que eu tô com a voz mais grave, eu fazia muito... É, mas olha só, você de casa. E não é assim, ele fala mais baixinho. E meio que... Assoviando. Como assim? Nossa. É, poderia ter um novo personagem, o Assovio Santos, né? Mas hoje ele fala mais assim, mas você, então você... Ah, você... Ah, você que é o Ceará, não? Ah, mas olha só, minhas colegas de trabalho, você... Ele fala mais... E tem o Silvio, empresário, que eu passava os trotes do Pânico falando como empresário. Muda? Aí já muda o vocabulário, já fala... Já mistura, né? Tem muitos trotes aí. Como que é o Silvio, empresário? Eu ligava o Pânico lá, a gente bolou um negócio, de... Mas era tudo muito esquematizado, porque a gente pegava... Gravava a música do Ramal, da chamada do SBT. Tá. A gente pegava uma menina da produção pra se passar pela secretária do Silvio, e a gente fazia um quadro chamado Contratações do Silvio. O Silvio Contratações, não lembro agora. Então liguei pra muitas pessoas lá, né? A gente conversava, e aí o Silvio, ele é sedutor. O Silvio Santos, empresário, é um cara sedutor. Quando ele quer você, ele vai. Ele liga pra te contratar. É. Ele vai na tua casa, leva o contrato. Quando ele queria contratar o Pânico pro SBT, ele foi sozinho pra Jovem Pan. Chegou sozinho dirigindo. O quê? O Silvio. Foi sozinho, foi lá na sala do outro time bater papo. Quase que o Pânico foi pro SBT. Então ele é um cara sedutor. Ele fez isso com a Galisteu também pra contratar a Galisteu, né? Um cara sedutor mesmo de falar bem. Um cara... Mega empresário. Que sabe, né? A figura dele como é forte. Sabe, é muito forte. Sabe usar o que tem de melhor. Carisma. É. Quando fala sério, é sério. E aí, cara... Agora já esqueci, tô cansado. Tava falando dos trotes. Dos trotes, tá, tá. Aí a gente fazia esses trotes aí. E a gente ligou pra muitos famosos e aí começava pra falar. Ligamos pro Adesir Gonçalves, pro Jô Soares. Cara, tem muita... Caiu? Aí conversava com o Adesir. Ô, Adesir, tudo bom com você, meu bem? Quem é, porra? Sou eu, o Silvio. Aí ela falou... Oi, Silvio. Tudo bom, cara? Como é que você tá, porra? Você nunca liga assim? Não, mas eu queria falar com você, Adesir. Eu tô rouco hoje. Eu queria falar com você porque você tá aqui na emissora e a gente tá pensando no projeto pra você apresentar. Ah, sério, pô. Comigo você pode falar qualquer coisa assim. É o cara aqui e eu tô dentro. Você sabe que eu gosto de trabalhar, né? Eu gosto de dinheiro. Claro, que ela adorava dinheiro. Ah, é? É. Aí ia seduzindo. Aí falava, assim, o quê? Então, vamos... Aí no final... Porque é uma história longa. Sim. Aí falava assim... É, mas aí eu tô pensando em tirar uma apresentadora, né? Porque era a Hebe. Saudosa a Hebe. Linda, gracinha. Não, que bárbaro. Maravilha. Aí eu falava... Não, porque eu tô pensando em colocar você ou no horário da Hebe apresentando de maiô ou colocar você de madrugada. Porque eu acho que de madrugada você... Mas pode passar aí... Aí, cara, ela dizia palavrão pra caramba. Aí eu finalizava esse troço dizendo... Então tá bom. Então amanhã eu vou levar o contrato. Vamos marcar. Vamos marcar. É uma reunião. Mas você já vai se dar o contrato e já vai marcar ali no Rancho da Pamonha, na Dutra. Você gosta de pamonha, Dergir? Era alguma coisa assim, porque eu fiz tantos. Eu fiz tantos. Eu fiz tantos. Eu fiz tantos. Eu fiz tantos.